Vai daí, meu querido! Olha só, o cara não sai! Quase batendo as costas, o cara não sai daí! Olha os donos da estrada! Chegou os donos da estrada, galera! Não pode sair! Ai, não veio! Ainda, bota o pezinho! Vontade de passar em cima, né, galera? Ah, vontade de passar em cima! Folgado, olha aí! E agora, eu com um carretão desse tamanho, o outro cara, nem outro cara sai de lá, ó! Os três folgados! Meu Deus do céu! Olha aqui, uma pedra ainda! Meu Deus do céu! Pera aí! Todo mundo escrevendo a palavra lua, que tá escrita ali em cima, ali, ó! Amantes da lua! Escreve aí, lua no chat, tá? Pra dobrar, né? Pra dobrar pra não arrancar o pé do cara ali, ó! Vai aqui assim? Meu Deus do céu! Parece que ele não ia sair, tinha aberto mais... Mais a carreta, lá na frente, lá, ó! Isso! Vamos! Vou jogar aqui em cima da pedra mesmo! Será que pega no cara lá atrás, ó? Vamos ver se pega nesse... Nesse boca aberto aqui, ó! Vamos! Não vai pegar, não! Não pega, né, galera? Não pega, não pega, não pega! Vamos! Batei alguma coisa lá na frente! Agora tem a descida aqui ainda! Uma curvona pra gente descer! Segurar no freio! Passamos! GG no chat! Segura no freio! GG no chat, hein! Segura! Que a carreta tá pesada! Isso, meu querido! Espera aí, espera aí, espera aí, não vem! Não vem que tá... Muito pesado! Jesus! Calma! Obrigado! Obrigado, meu querido! Postou ali, deixou passar! Unbelievable! derrubou, agora vamos, meu Deus, estamos aqui no Chile hoje, tá, estamos aqui na estradinha do Chile, carregado, combustível, olha como ela vem, estou jogando o freio motor, e nem o freio motor ia aguentar ela, tive que segurar no freio da carreta, vamos lá fazer essa entreguinha aqui, hein, mas passamos ali, os caras folgados, né galera, os caras folgados, hein, pensa nos caras folgados são aqueles ali, acho que eles pensam que são o dono da rua, isso, vambora, a subida, a subida meus queridos, a subida, a subidona, não é tão ingrim não, tão pesado, né, banheirinha, vamos, vamos, vai, 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 vamos, 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 esse caninho é grosso, esse caninho é grosso, hein, um busão ali atrás, mais um carro, caramba, esse caninho é grosso, galera, eita, bichão botou pressão, estamos chegando lá, é lá o local da entrega do combustível, posso engatar a segunda, será, vamos, vamos, fora, tá no lugar errado, na hora errada, no lugar errado, na hora errada, que ele é lentamente, no lugar errado, na hora errada,��so, cara, não é que vou passar aqui, o lugar errado, na hora errada, hein, cara, assim, tá no lugar errado, na hora errada, O cara do ônibus lá, ó, dá uma rézinha, não vai, né? O cara não vai dar rézinha. O cara do ônibus tá vindo pra cima ainda. Ah, o cara do ônibus tá do outro lado da rua. Tá, beleza. Vamos ver se é aqui assim. Passa, meio na gambiarra, passando, hein? Aí, tamo chegando, hein? Cortesia é o nome do lugar. O nome da empresa Cortesia. Tombou o guindaste aqui, ó. Tombou o guindaste, galera. Ô, cagada. É só treta nesse mapa. Aí, pegou a frente. Deixa que eles fizeram esse desvio, ó. Tem mais um caminhão tombado ali, ó. Reduz. Cortesia. Empresa Cortesia. Ó, o caminhão tombou com um trator de esteira em cima. Caramba. Que treta. Vambora, vou fazer essa entreguinha. Vamos cuidar do nosso serviço, né, galera? Chegamos. Todo mundo deixando o joinha, compartilhando e seguindo a página aí, para não perder os próximos vídeos, hein? Missão dada, missão cumprida. Chegamos. Pode desligar o caminhão. E um abraço para vocês. Obrigado pela presença, hein? Tamo junto. Vamos lá. E aí E aí E aí